Quando a oportunidade aparece, a gente não pode deixar passar, pois isso pode mudar as nossas vidas, né Samuca? Sim, Laísa. E a história que vamos conhecer agora é da empresa Glass Camp, que surgiu depois que dois irmãos, desafiados pelo pai, transformaram uma oportunidade em uma empresa que é referência em vidro temperado. Este é o André. Por quase 10 anos, ele trabalhou com o pai em uma vidraçaria. Mas, em 2012, uma oportunidade mudaria a história do empresário e da irmã Ana Flávia. Tivemos uma oportunidade, né? E o meu pai sugeriu que eu desse sequência nessa empresa com os maquinários que estavam à venda. E deu certo, né? Nesse período tivemos muita dificuldade, né? E resolvi encarar esse desafio. Tivemos muitas dificuldades, porque não tínhamos muito conhecimento em relação ao processo fabril em si, em como que fazia. Em 2022, a Glass Camp completou 10 anos de mercado. Para superar os desafios e se tornar referência, principalmente na fabricação de vidro temperado, os irmãos investiram em três pontos fundamentais. A qualidade, atendimento e prazo de entrega. Nós conseguimos trazer isso para a empresa realmente, que é o prazo de entrega, a qualidade do produto e o atendimento. A empresa atende, principalmente, o mercado de construção civil entre São Paulo e Sul de Minas. Para ter não só qualidade, mas entregar cerca de 90% dos produtos em até 48 horas, os irmãos investiram em uma estrutura própria, com máquinas de alta tecnologia e mão de obra qualificada, o que permite uma capacidade de produção de até 40 mil metros de vidro por mês. A nossa estrutura realmente é primordial para a gente conseguir trazer esse prazo de entrega. Então, hoje nós temos lapidadoras, nós temos turnover, que ajuda a virar as peças, então torna o processo mais rápido. Nós temos uma alfajete, que é uma mesa de furação totalmente automatizada. Buscando sempre atender a real necessidade de cada cliente, a Ana conta que eles vão ampliar a fabricação com uma autoclave, equipamento que serão os pioneiros em Paulínia e região. E sempre pensando no melhor para o nosso cliente, nós estamos trazendo uma novidade aqui, que é a parte de laminação dos vidros laminados. É uma nova estrutura, uma nova fábrica que está sendo montada aqui. Ela vai fazer toda a produção de vidro laminado, de temperado laminado, que são os vidros que nós chamamos de especiais. Música Música